E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês E deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo E aí pessoal, bora lá assistir aqui no canal, bora lá assistir aqui no canal, bora lá assistir aqui no canal Gosto mais do que lasanha e matico quem tá na frente Esses moleques é bosta, não mandam a punch, as melhores rimas desses caras é vir aqui e manda letra de funk Eles não mandam uma rima boa, uma rima feita por vocês, quando eles rimar vocês pararem o vídeo que vai tomar strike da GR6 Nossa, e ele não sabe reclamar, mas uma guima boa não sabe guimar Ele fala que nós dança, você tá de piolho É o passinho do macrão, que eu sou negro e tenho molho Só que não pega nada, cê não tem molho É conhecido igual tempero da quebrada Não adianta na batalha, porque você decora Essa dupla igual da Leste chegou e tá saindo fora Chegou e tá saindo fora, pelo que eu percebi Faço a rima na hora, sabe qual é o problema Desimprovisado, mal cheguei, mas tô bem acompanhado Você tá bem acompanhado, cê puxou a mina e ela até saiu fora Ela ficou pensando, caralho mano, e agora? O que eu faço agora? Ele falou que ele tem o molho, só que esse cara aqui vai apanhar pro basque Claro que cê tem o molho, deu soco na sua boca, é vermelho tomate É vermelho tomate no popo reto Se a sua mina nem tá aqui, porque ela nem quer te ver apanhando aqui de perto Eu faço o verso, agora na legenda Eu sou aqui não da Leste, eu morro, mas viro lenda É igual da Leste, só que esse cara é um fraco Aproveita que é o da Leste, cê morre em cima do pouco E sem maldade, esse cara é feijão com arroz Você nem conhece a mina, faz piques pra ela depois Nada a ver, cê vai se fuder Até porque você se apavora Cê não fez R.A.P. Você manda rima sim Tá alombrado de maconha Vai ser vermelho tomate e ser vermelho de vergonha Não fique... Calma, não pula não, cê vai apanhar Vermelho de vergonha como se eu sou negão Ele falou que é o da Leste na improvisação Quem é essa menina de vermelho? Quem é os cara aqui da falha? Eu sei quem é a menina de preto que te deu um forate na batalha O que vem eu roncar O que vem é que eu sou negra e chiqui Caralho, eu cumpri um guiú, mas que não cumpri um gigante Então peraí, peraí Ele vai do nacional Primeira vez que eu vejo alguém lá sem ganhar estadual Sem ganhar estadual Mas o que é pior do que cê paga pau Mas eu já pisei no estadual Quando cê se impulsou, cê tomou o regional Sem maldade de camarada Manda um sorte, real e sincero Eu prefiro chegar estadual do que chegar regional e perder de dois a zero Ai, Calica Véia Ai, Zenda Oxi, tá apressado? Ai, você tá apressado, né meu mano? A rima é eterna E foi tendo pressa Assim que cê quebrou só Não, não, não vou ser previsível Tento até adivinhar Não seja apressado Cê não vai me acompanhar Esse croque acha que é na te pensa Quando ele manda a improvisada Só que o croque ele é diferente É bate e pensa e não rima nada Sem maldade Em vez de atacar Falou de um bigão JP Mano, esteco Bigão JP Cabe nunca que tá seco Caralho Olha só, mas que bante da hora Isso daí pra mim é uma bosta Então pode rir, mancana agora e embora Tá ligado Ele sempre fora do pé pra ser um fantástico Vamos ver se cê é bom em si Coloca a bola Divido um elástico Divido um elástico, mano Só que esse cara tá bobinho Acho que ele esqueceu que o que ganha jogo é o gol E não quem dá rolinho Sem maldade agora Eu te bato porque eu sou sábio O Roque quebrou o pé Porque chuta a sua bunda de volta pra BMW Olha O Vasco e o Mano pra mim É uma situação muito engraçada Na rua anda mancando No rap só dá mancada Cê sabe né meu mano Eu vou aqui em coma Falou da minha nave Por que? Cê quer carona? Carona Eu não quero carona, você vai apanhar, porque tá na minha zona Vou colar toda semana, para esse cara sonha Cole igual no nacional, corre, mas pra passar vergonha Isso daí é uma mentira do Cine Jorna Ele quer falar que ele passa a vergonha encostando aqui com essa cara feia Olha que engraçado, já pra fazer tudo aí, então você vai passar vergonha na aldeia Olha quem falou, nunca tem uma BDA E agora pro Basque Young, esse pela saco, agora quer roncar Sem maldade, camarada, Jota, eu não queria nem te bigodar Mas ele fica babando o ovo do Lucão BDA, deixa eu não vou rimar Ele nunca vai passar vergonha, parceiro Pra passar vergonha, tem que chegar lá primeiro Você tá ligado? E você nunca chegou Você também chegou, mas geral já não se ligou Entregar um beat no tempo certo Não adianta mandar toma no cu Porque você tá perdendo a batalha Mano, o engraçado que não dá pra tu A BDA ele não ganhou E a BDA nós ganhamos O Ian que tem mais batalha da aldeia que o Kraut Que ele cola faz seis anos Bota esse cara no metrote porque ele é um fiasco Aí Johnny na minha frente vai virar churrasco Porque isso é um clássico igual o Flamengo Vasco Já que o Belos perdeu, você vai ter um novo carrasco Porque eu acho que esse vai ser seu último trago Meu mano, eu te mato em CNMC Trapa da vente, bate um furacão, sai voando daqui Você vai vendo como é que eu chego No freestyle eu tô desenvolvendo sem aconchego Eu não vou roubar o beat do Breno, o Snowflow Porque você sabe que eu chego e faço o show Mas você sabe que agora eu chego sem truque Vou acertar a punch e vou jogar o Mook Porque eu vai vendo como no freestyle eu sou o trem Falou do Breno, ele já rodou e se vai rodar tão bem Porque o Tern é segunda, faz o Mook, é o Gabigol Hoje em dia joga com a bunda Eu sou o Camisa 10 e hoje em fora você vai perder Vai ficar embaixo dos meus pés E aí meu mano, você sabe que eu sou a rua Fica se preocupando com a bunda dos outros Você tem que tomar conta é da sua Tá falando, Gabigol? Meu mano, sabe que o Tern é de moto Marcou nele, ele botou a premiação Você queria o Pix na tua conta? Mentira, que esse dia eu nem fui Quem foi o Big Mike? Já você tava aqui, babando ovo dele pro hype Minha bunda tá bem cuidada e eu vou virar líder do ranking Já a sua tá à venda lá na praça do tanque Não dá pra isso, você se fodeu Você tá ligado que nessa aqui agora eu sou eu A bunda tá bem guardada no treme Aí eu tô vendo o segurança da sua bunda O Alves e o Pris no ZN Não, e eu sou da rua Tá com inveja por quê? Quer que o Bob cuide da sua? Nós é com rio, nós é na gastação O bom dessa porra aqui é que ninguém leva pro coração Tá ligado, meu mano Você sabe que é o dilema Já tem vários bagulhos, não quero arrumar problema Já tem problema no pulmão Já tem problema no dente Você acha que eu quero levar coisa pro coração? Tá ligado, meu dab, que eu mato essa pela Vem comigo que eu te mato, que ela Você falou do meu som, você já toma no cu O BCL é de MUMBAP Porque meu fã é um disco e eu mato Essa pela, da, 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 da Sabe o que eu faço de profilação? Você não entende, eu vou te matar O BCL é de MUMBAP Eu sou CJ e ativo em meu GTA Mas agora senta no divã Pega a ajuda pra sua mãe e pra sua irmã Se cê perder, cê chora no Instagram Você é do GTA, só que hoje o guri, a Garagã E o que que vai fazer? Vai morrer, vai abraçar Cê trouxe bom, você trouxe ideia pra trocar Ele vai fora, agora ele acha que tem graça Mas esquece que voa é moda e toda moda passa A Garagã, eu tô se bando de fuder Quer falar de moda, vamos lá, já tô na batida Felizmente sua pessoa é vencida Você é o esquadrão da moda, eu sou o esquadrão suicida Suicida, chegou de boa, se matou, sua missão cumprida Nesse estado, eu sou GTA, mais respeito, conquistado Mas, cê não é bom golpe, cê não foi inteligente Falei que me matei, o papo é presente Porque eu fiz mais o que é ciente Eu posso morrer, mas eu morri salvando esses inocentes Cê foi o salvo? Não tô entendendo, por isso que eu te ressalvo Por isso agora eu falo que você é como um inocente Caralho, não sabe o passado de cada um Vixe, mas agora cê não entendeu Vendo queira a moda, por isso cê se fudal Cê nem entendeu que eu faço direito Falando de passado, cê se fudal Seu pretérito e perfeito Um futuro mais que perfeito Porque eu sei que o que eu fiz, eu fiz, é bem feito Por isso, você é um arrombado E nessa oração, você foi um sujeito prejudicado Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas, rapaziada Obrigado a todos vocês pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal, rapaziada Obrigado de verdade a todos Tamo junto, é nóis, falou Tchau, tchau Tchau, tchau